Ele pediu se você podia fazer uma oração pelo programa e para todo mundo que está assistindo. Tem muitas pessoas assistindo. Então, se você tem essa honra para a gente... Com todo prazer, Senhor Jesus. Eu te bendigo pela oportunidade de ter voltado aqui mais uma vez. Me dê as mãos. Vamos dar as mãos. Eu te agradeço por esses meus irmãos. Teus filhos queridos. A quem Tu amas. E pela oportunidade de ter voltado aqui. E eu peço que Tu me tragas outras vezes. E que todas as vezes que eu venha, haja alguma coisa da Tua parte, da Tua luz, do Teu amor, da Tua graça se derramando sobre todos. Eu peço pelas famílias deles, pelos filhos deles. Pelos amores deles. E que no coração deles não haja lugar nem resíduo para nenhum sentimento que não nasça exclusivamente da Tua graça e do Teu amor. Te peço pelos que estão em casa. Tu não conheces distância. Aqui eu pego as mãos deles, mas Tu pegas as mãos de todos. E eu peço que Tu cures os doentes, os necessitados, os infelizes, os autodesprezados, os que perderam o significado da vida. Que Tu derrames sobre eles aquela estranha alegria de viver. E que o Espírito Santo que não conhece barreiras, nem fronteiras, nem limites e que se derrama sobre toda a carne. Se manifeste na vida de todo aquele que esteja nos vendo, ouvindo, dizendo sim, dizendo amém, dizendo eu quero, dizendo por favor, por favor, eu te imploro. Visita todas essas pessoinhas tuas e que esse tempo juntos se torne inesquecível, inapagável e que ponha raízes eternas no coração de cada um de nós. É o que eu te peço em Teu nome, Jesus. Amém e amém. E muito obrigado, amigos, por essa comunhão de amor que eu tive com vocês aqui. Amém. Amém, muito bom. Amém. Amém, amém. Saí emocionado aqui. Muito bom. Muito obrigado. É isso. Acho... Emocionado. Graças a Deus. Porque se eles estivessem aqui, eles iriam sentir que Deus está no meio de nós. Está no meio de nós. E é incontestável e é inegável. Ele está no meio de nós. É Emmanuel, Deus conosco. Graças a Deus. Obrigado. Obrigado.